Fala meus amigos, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, hoje estou aqui no meu estoque preparando um pedido que hoje a gente vai fazer uma entrega gamer, tá gente? Ficou curioso pra saber quem que é? Eu acho que vocês já viram no thumbnail aí né? Então já vou falar logo gente, eu fiz uma venda aí para o Lucas Marques do canal Você Sabia, tá? Um grande abraço aí Lucas Marques, Daniel Molo, vocês são gente boa pra caramba, sempre acompanhei o canal de vocês aí, poxa, que prazer cara, está contribuindo para a coleção aí de vocês, beleza? Olha, estou fazendo aqui a limpeza e os testes dos itens, tá? Está aqui o meu Super Nintendo amarelado, esse daqui, ixi, Super Nintendo amarelado e que tem trincado, esse tem história para contar, hein? Ó, aqui são todas as coisas que ele pegou, ele pegou um Guns N' Ghost, vocês que estão curiosos pra saber, ó, um International Superstar Soccer Tudo completinho com caixa, tá, ó, Golden Axe 2, o Altered Beast e aqui que eu estou testando, ó, é esse F0 aqui também, ó, tudo completinho, tá gente? Ó, vamos ver aqui, ó, esses itens aqui, ó, já são mais recentes, olha cada coisa bacana, ó, Resident Evil Pra quem acompanha aí o canal, né? Sabe que eu sempre trago essas coisas bem conservadas, bem bonitas aí e tento fazer o valor mais justo possível, né? E tá aqui, ó, esse aqui é fruto do nosso trabalho, né gente? Alcançando patamares aí jamais vistos, né? Por mim Bom, então, tô muito feliz aqui, ó, esses daqui são os itens, tá? E eu estou fazendo os últimos testes, a limpeza, tudo certinho pra poder já fazer a entrega pra ele E como ele é de São Paulo e pegou esse lote todo aí, e hoje eu tenho que fazer uma correria pra pegar a minha cunhada que ganhou bebê aí, parabéns meu irmão Deus abençoe aí a Heloísa e toda a família, tá? Então já vou aproveitar, vou fazer essa entrega também E, poxa, até é a honra aí de pelo menos tirar uma fotinha com eles, né? Então bora lá, gente! Se você não é inscrito no canal ainda se inscreva e já vai deixando logo o seu joinha Vamos! Ao embalar lembrei de um item aqui em específico, ó, esse Van Helsing O que ele tem de especial? Provavelmente ele foi um item da extinta Blockbuster, tá? A maior locadora de filmes e jogos aí que já existiu Que entrou em falência, eu acho que em 2011, né? Olha só que legal, ó como que ele é por dentro Deixa eu dar um foco aqui, ó, nesses detalhes O selinho da Blockbuster, né? Tá vendo? Tem todos esses detalhes Curioso, né, gente? Que legal! Tudo finalizado, embalado aqui Agora, bora lá entregar Já estou a caminho e como a vida do caçador de game é cheia de surpresas Tem uma caçada também que dá pra gente fazer já no caminho Então eu já tô indo direto pro rapaz onde eu negociei um lote Vou pegar esse lote de games e de lá a gente já vai partir pro nosso destino pra entregar essas coisas Já cheguei no destino onde vou fazer as aquisições Era o rapaz descer aqui pra gente já pegar as coisas Aqui tá a aquisição, ó, Raquel tá guardando dentro do carro Chegar em casa eu mostro pra vocês Agora sim, vamos em direção ao Lucas pra entregar as coisas dele Pronto, gente, finalmente chegamos E tô aqui já com o Lucas Salve, e aí, galera? Rapaz, tá um pouquinho frio Tá um pouquinho frio Tá uma ventania, ele tá aqui sem bruta O sol tá quente estralando ali, mas o vento tá gelado É, e a gente veio fazer aqui a entrega pra ele Raquel tá ali Já quer abrir aí, Raquel, já? A gente tava falando pra ele aí Que acabamos de assistir o vídeo lá Que ele falou das histórias do videogame Se vocês não conhecem o canal Imagino que todo mundo já conheça, né? Ah, mas nem todo mundo Se tiver algum desavisado, já se inscreve aí no canal O canal você sabia, galera? Você sabia, tá na descrição aí E não esqueça de deixar Seu joinha Yeah! Valeu, Lucas, vem nós Só aquele colecionador que deixa parado, não É, isso aí que é bom, né? É Uma coleção funcional Alguns eu jogo mais, alguns eu jogo menos Mas tudo tem que jogar Tudo tem que passar ali no videogame E é bom, né, cara? É, bom demais Porque assim Sobra tempo, né? Com certeza Mas assim, porque zerar é difícil É Porque tem muito jogo Mas comprar e não jogar, aí é pecado Então eu só compro o jogo que eu gosto Entendeu? Se for pra pegar um jogo assim Ah, só pra completar Tá bom, um ou outro Mas a grande maioria é jogo que eu gosto O jogo é pra jogar Mas eu percebi que você só pegou e jogou um bom, né? Ó, gente O Lucas tava mostrando aqui pra mim Na chave do carro dele Eu falei que eu gosto tanto de game, galera Que na chave do meu carro No meu chaveiro tem um videogamezinho Vou jogar a qualquer hora Aí ele me mostrou Olha, tem Playstation aqui Coloca aqui, ó Sim Vê se tá dando pra ver Aí, ó Ó o Crash aí rodando aí, ó Não é vídeo não, viu, galera? É jogo mesmo Caramba, que legal, meu É que aqui é a cutscene inicial, né? Uhum Aí tem Play 1 Super Nintendo Game Gear Atari Game Boy Nintendo Game Gear aí funciona, né? Que pensa num game que é complicado, né? Pegar funcionando Esse é difícil, né, mano? Estou eu aqui já no dia seguinte Vocês viram aí A gente fez a entrega lá pro Lucas Quero agradecer o Lucas aí Gente boa demais, meu Eu e Raquel gostamos muito de ter conhecido E, gente Cara sensacional, viu? Gente boa demais Gostamos muito Esperamos numa próxima vez aí A gente ter mais tempo de conversar Eu fiquei tão empolgado Era pra eu ter elaborado algumas perguntas Algumas coisas pra fazer com ele, né? Aproveitar a oportunidade Mas no final eu fiquei empolgado lá E a gente mal gravou A gente conversou bastante E a gente mal conseguiu gravar, né? Mas vocês pegaram aí um pouquinho dele Falando lá da coleção, né? E isso que ele falou é muito importante, né, gente? A gente pegar uma coleção que seja funcional Não apenas pegar qualquer coisa E ir acumulando, acumulando Fica aquele monte de coisa E no final você acaba vendendo E perdendo dinheiro, né? Você fica só com aquilo que você usa realmente Beleza, Lucas? Então um forte abraço, cara Muito humilde Gente, boa demais Você merece todo o sucesso do mundo Obrigado pela oportunidade, tá bom? De ter comprado os itens aí comigo E gente, aqui ó Atrás de mim Estão os itens que eu adquiri Numa caçada que eu fiz Nesse tempo que eu fui lá Entregar as coisas pra ele, tá? Também quero agradecer O meu amigo Francisco Que foi ele que cedeu esses itens aqui Que eu vou mostrar pra vocês Gente, tudo de primeira linha Muito conservado Gostei demais da qualidade desses itens aí Bora lá conferir Já vou começar aqui pelos Cartuchos que vieram, gente Olha que coisa linda, hein? Todos muito bem conservados Muito legal, viu? Tá de parabéns aí, Francisco Olha Conservava muito bem os itens na coleção Doom Troopers Ótimo jogo, né? Duty Dread Esqueci até de... Falando sobre os jogos, né? Super Metroid Jogaço, né? Um dos jogos indispensáveis Pra você ter aí no Super Nintendo Muito bom Black Thorn Outro jogão também Só tinha jogo bom, hein? Francisco também Tem um ótimo gosto pra jogos Olha aí O meu preferido Donkey Kong 2 E olha que fita bonita, hein? Que fitão danado Donkey Kong 3 Terceiro jogo da franquia aí Para o Super Nintendo Terceiro e último Para o Super Nintendo, né? E o Donkey Kong 1 Onde tudo começou aqui, né? Praticamente, né? Que Donkey Kong A gente sabe que vem Desde o Nintendinho Vamos lá E a última aqui É o Flashback Esse cartucho aqui É meio obscuro Poucas pessoas conhecem sobre ele Muito bom o jogo, viu? Esses foram os cartuchos Do Nintendo 64 Que vieram aí com caixa Tudo originalzinho, tá? Caixa O panfletinho aqui O manual Olha que show de bola, hein? Manualzinho original E aqui está o cartucho Ele é da edição Playtronic Isso é Playtronic A gente sabe que é Nacional, né? Show de bola E aqui também está o 007 Um dos melhores jogos Pra Nintendo 64 Esse aqui fazia A galera na locadora Gastar dinheiro, hein? Jogar com quatro pessoas Mata-mata Show de bola, né? Está aqui, ó Com o seu manualzinho Mostrando agora Os itens das caixas O primeiro vai ser Esse Nintendo 64 Aqui Bonitão, tá? Tem alguns detalhezinhos Na caixa Tá? Um item antigo, né? Gente, é difícil Não ter alguns detalhes Não tem cereal na caixa Tem alguns itens Que antigamente Não tinham cereal Não eram todos Que tinham cereal na caixa Tem mais um detalhezinho Aqui também E aqui, ó Está os acessórios dele Veio esse Expansion Pack Item cada vez mais raro E caro, né gente? Isso aqui, ó Costuma às vezes ser mais caro Que o console Costuma às vezes não, né? Geralmente ele é mais caro Que o console Nintendo 64 Básico, né? E aqui, ó Está o bichão Olha aí, gente Que legal, hein? Está sem detalhes De quebrado E ele é americano Americano Aqui em cima, aqui, ó A gente sabe que é melhor Para poder funcionar Os jogos, né? E aqui, ó Estão Alguns Dos seus cabos Controlezinho original Analógico Em muito bom estado, né? Difícil encontrar assim Cerca de 95% Deve ter esse analógico aqui E aqui está A fonte dele também Tá joia? Então esse foi o 64 Vamos testar ele Para ver se funciona 64 devidamente instalado E a gente vai testar Com o jogo Que veio da própria Caçada, né? 007 Bora ver se funciona Aí, ó Pegou tranquilamente 007 funcionando Próximo jogo A ser testado Vai ser o Mario Também da caçada Gamer, né? Vamos ver se está Tudo funcionando E aí, ó Pegando de boa Ué, cadê o áudio? Deixa eu ver se há algum Probleminha ali atrás Galera, infelizmente Não é problema lá atrás, ó Estou aumentando Tudo que posso aqui Infelizmente o 64 Ele veio com defeito, tá? Com defeito no áudio Acontece da gente Pegar sempre os itens E eles vêm Assim, né? Com defeito Ou com detalhezinho Ou outro E aí a gente investe Na manutenção deles, né? Por isso que às vezes Os itens ficam um pouco Mais caros A gente anuncia aí Um pouco mais caro Por conta disso, né? Tem o trabalho Da gente buscar E ainda depois Quando chega Pode ser que precise De manutenção E manutenção Não é barato não, hein gente? Infelizmente Aqui vai precisar De uma manutençãozinha E o próximo videogame Vai ser esse aqui, ó O Super Nintendo Aí tem alguns detalhezinhos Na caixa, né? Normal Item usado E antigo Tá sem as linguetas laterais E ele não tem O Serial aqui Que fica atrás, né? Pra você conferir E ver se esse serial Bate com a caixa, né? Existia alguns modelos Que era assim mesmo Sem serial, beleza? E aqui tá o bichão, ó Vamos ver Ó, bonito, hein? Só tá com os beicinhos Amarelados Não tem quebrados aqui, ó E nem trincados, ó Muito bom Deixa eu pegar aqui melhor Aí ó, tá com o pininho Da fonte também, ó Tá legal isso daqui, hein? Veio com esse panfletinho aqui E o manual também, ó Ó, que show de bola Fontezinha original 110 volts E cabo RF original Vamos ligar e ver se funciona, né? Eu esqueci de mencionar também Mas tem esses dois controles Que vieram no lote E essa chavezinha aqui Parece que os dois controles Estão com mau contato A questão dos controles Estarem com mau contato Já foi mencionada No ato da negociação, tá? Então eu já tava sabendo Vamos funcionar aqui O Super Nintendo Com um cartucho Que vocês nunca viram na vida, hein? Mario World Bom, se não pegar Já sabe, né? Tem todas aquelas técnicas Milenares dos gamers Dos anos 90 Que é Você dar uma erguidinha na fita E, ó Funcionando certinho, ó Mario World gravando Agora eu vou testar um por um Ver se tá tudo pegando Já fiz o teste De todos os cartuchos E esse aqui é o último Doom Troopers Vou falar uma coisa Referente ao jogo Cybertox Se você Sabe o que isso significa Deixa aí nos comentários Que eu quero ver Se você jogou isso aqui Na época mesmo Agora o último videogame É ele O mais vendido da história Playstation 2 Em todo lugar Já teve esse videogame No material de construção No açougue Tá com as divisórias Aqui dentro Esse aqui é o PS2 Slim, tá? Só que ela é Aquela segunda versão do Slim Que a fonte é interna Olha aí, ó Que show de bola, hein? Tá novinho esse videogame, cara Controle original Conservado Cabos Aqui está o manual Tudo certinho E aqui ele, ó Um dos melhores jogos Do Playstation 2 Black Baita jogo, gente Eu abri aqui pra ver, ó E olha só Que legal Ainda veio com o memory cardzinho Original aqui, ó Olha que maneiro, hein? Top E com o teste do terceiro E último videogame Eu venho me despedir de vocês Play 2 aí Vamos ver se vai estar funcionando Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente Se não for inscrito ainda Se inscreva no canal Deixa um comentário bacana aí Que o Lucas vai estar vendo Nos comentários, hein? Beleza? E dia de quinta-feira Toda quinta-feira Oito e meia da noite A gente tem live De vendas de videogames Tá, jóia? Então conto com a presença De vocês Sempre tem bastante coisa legal lá Olha Que sensacional, gente Olha essa tela de loading Que legal, né? Muita nostalgia Funcionando perfeito Que maravilha, né? Galera, um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui Olha a bagunça que fica aí No Stock Gamer Depois da gravação Minha cadeirinha gamer 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 Minha cadeirinha gamer